Situação do piso salarial da enfermagem está um pouco mais tenso do que eu imaginava. Pois muitos prefeitos alegam recursos insuficientes que dizem e não vão pagar o piso da enfermagem. Votação do STF em andamento e nenhum voto até o momento que estou gravando esse vídeo. Neste vídeo eu falo o que você precisa para receber o piso, o que não pode acontecer para você não receber o piso. Então, acompanha esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Acabei de chegar em casa, achei que teríamos mais um voto aí e de preferência favorável à enfermagem, mas até agora nada. Estou gravando esse vídeo no dia 22, agora à noite. Ele vai ao ar amanhã cedinho, dia 23. Então pode ser que ao ver esse vídeo já tenhamos mais um voto a favor da liberação da Lei 14.434, a nossa lei do piso salarial da enfermagem. E vamos continuar aí na torcida, acompanhando e qualquer novidade a gente corre aqui e faz um vídeo sobre esse tema. Mas nesse vídeo eu queria trazer a minha preocupação em relação a alguns municípios onde os prefeitos estão alegando repasse do Ministério da Saúde insuficientes e que eles não vão pagar o piso salarial da enfermagem. Isso mesmo que você ouviu. Dependendo, gente, isso também pode afetar inclusive a votação dos ministros do STF. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. E antes, é claro, eu peço para que você deixe o like para o nosso vídeo, isso é muito importante aqui para o canal. E se é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Bem, voltando aos prefeitos que estão dizendo que não vão pagar o piso da enfermagem. E pior, gente, que não é apenas um, dois prefeitos, não. São vários prefeitos que estão usando estes argumentos e se manifestando contrários ao pagamento do piso. E os prefeitos alegam que os valores que serão repassados pelo Ministério da Saúde são insuficientes. A fortaria traz valores que não dá para implementar o piso nos municípios. Inclusive, teve um prefeito no estado da Bahia que fez uma grande reunião, uma festa lá. E informou os trabalhadores que não vai pagar o piso e que só vai ter piso em 2024. Eu trago aqui uma nota de um município, uma nota de esclarecimento sobre o piso do município do Rio Grande do Sul que me deixou bastante preocupado. E diz o seguinte, E os primeiros parágrafos trazem aí um histórico do que nós já sabemos da suspensão do piso, da lei 14.434, da revogação. Mas aí, nesse trecho aqui, diz assim, Relativamente ao município de São Francisco de Assis, segundo análise prévia da Secretaria Municipal da Fazenda, o impacto mensal e implementação do piso para os técnicos de enfermagem seria em torno de 76.400 ao mês e de aproximadamente 1 milhão ao ano. Isso considerando somente os servidores públicos efetivos ocupantes deste cargo. Estes valores estão muito acima do valor de repasse para o município pela União, que é o valor aí de R$13.922,24 ao mês. Inclusive, eu entrei na portaria para ver aí o município de São Francisco de Assis, do Rio Grande do Sul, e é isso mesmo. R$13.922,24 o repasse. A nota também diz que para os enfermeiros, o município já paga o piso. Portanto, o repasse seria apenas para custear os técnicos de enfermagem. E eu vou finalizando essa nota, não vou me estender muito, para que o vídeo não fique muito longo. E esse trecho diz o seguinte. Assim, em razão da insegurança jurídica, que ainda paira sobre o tema, bem como diante das inconsistências verificadas no cálculo de repasse da União, seguindo orientação da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, FAMURS e Departamento Jurídico Municipal, a administração informa que o valor que vier a ser recebido pelo município não será repassado por enquanto. Olha só o que diz a nota. Aos profissionais permanecendo em conta sem qualquer outra destinação. Inclusive, ele não pode destinar esse recurso para outra finalidade. Por fim, cumpre mencionar a situação específica do município, que está com gasto de pessoal atingindo o limite máximo permitido em lei, não possuindo condições financeiras de aumentar despesas com o pessoal, sem que o custeio seja integral e permanente pela União. Ou seja, o município, então, não tem condições de arcar com essa diferença que a União deixou de repassar porque o município já está no limite. E depois, finaliza aí, a administração coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos. Nota de esclarecimento do piso da enfermagem. Então, gente, esse é um exemplo aí, então, negativo de um município. Existem vários outros exemplos e o que me deixou bastante preocupado hoje, agora, nessa noite. Eu até tinha feito um vídeo aqui dizendo que para os prefeitos que não tem choro nem vela, tem que pagar o piso, é lei. Eu falei sobre isso. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. É esse aqui onde eu falo isso e trago uma fala do deputado Bruno Farias, reforçando a questão da lei e que tem que pagar sim. Mas, como vocês estão vendo, a dificuldade de pagar é grande e isso está me preocupando. Para piorar a situação, tem a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que está aí direcionando, orientando, melhor dizendo, os municípios para não pagar o piso. Mas vamos lá, o que precisa acontecer para que o seu município pague o piso da enfermagem? Então, precisa acontecer uma lei, se for no município, uma lei municipal, onde o prefeito encaminha um projeto de lei para que os vereadores discutem essa lei e seja aprovado na Câmara dos Vereadores. Se for no caso para estados, então vai ter que ser uma lei vindo do governo para que os deputados estaduais discutam e aprovem esta lei. Essas legislações precisam alterar os valores que os servidores públicos, seja do município ou do estado, vão receber. Feita essa alteração, somente aí, então, o executivo pode repassar, pode pagar para os profissionais de enfermagem. E isso precisa acontecer no mais tardar até o dia 15 de julho para receber no dia 1º de julho, conforme eu já falei também aqui no canal. Então, existem essas tramitações para que o piso seja a realidade da enfermagem. Agora, o que não pode acontecer para você não receber o piso da enfermagem? O que não pode acontecer são posicionamentos como esse, que eu acabei de ler como exemplo aí do município de São Francisco de Assis? Pois uma nota dessas, atitudes como este prefeito está fazendo e vários outros do Brasil, vai impedir a implementação do piso salarial da enfermagem. Qual a orientação? O que fazer, então? Bem, a princípio é necessário que você procure o seu sindicato, se organize através dos sindicatos, converse com os advogados dos sindicatos, para que eles aí tragam soluções e que vocês possam ter mais forças aí unidos para conseguir aí reverter a situação que está colocada nesses municípios. Bem, gente, então tem que ir para cima, tem que fazer pressão, não está fácil. Nós sabíamos que não seria fácil, mas a lei está aí, precisa ser cumprida, então nós vamos lutar sim até o fim. Minha outra preocupação é em relação aos votos dos ministros do STF, pois a votação está em aberta e estes posicionamentos, estas atitudes destes prefeitos, pode sim influenciar na votação dos ministros. Bem, gente, se isso acontecer, aí sim lasca tudo. Infelizmente, quando você acha que tudo está certo, que tudo vai ser encaminhado para um final feliz, vem esses contratempos e isso acaba prejudicando o nosso piso salarial da enfermagem. Mas vamos continuar lutando firme até o final na conquista do nosso piso. O vídeo de hoje era esse, se você gostou ou se não gostou, eu peço para que compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas da enfermagem tenham acesso a estas informações. E é claro, eu peço para que você deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. Se é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. E agora nós temos Seja Membro, clique aqui, Seja Membro e tenha conteúdos exclusivos aqui no canal. E também temos o Valeu, clique aqui e contribua com o canal. Se preferir, siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.